Oi pessoal, aqui é a Mariana Ropitani, descendo as escadas, sem elevador, de salto, de vestido, não sei o que fazer, se eu olho, se eu seguro vestido, se eu olho para a câmera, está ótimo. Oi, bom dia, 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 tudo de boa, gostei, obrigada, Mônica, estou feliz. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Então, gente, essas são as nossas cinco escrituras da primeira mesa, já podem elaborar suas perguntas, já podem pensar em coisas que vocês querem saber sobre elas e vamos começar, por favor. Bom, meninas, obrigada por terem ouvido, estou muito feliz. E antes da gente começar com as perguntas, eu queria que vocês tivessem uma breve introdução de quem são vocês, como é o trabalho de vocês. Para quem não conhece, hoje ficamos com as outras jovens. Ele foi criado inicialmente com três autoras, hoje a gente vai falar uma novidade bem bacana dessa segunda fase, que vai começar nesse ano. E esse projeto, ele teve um desdobramento do tutorial, se chama O Livro Delas, com nove autoras incríveis, a Thammy, Thammy, Tham, está, né, é uma antologia de contos. E por enquanto é isso, depois eu vou falar mais. Tem lugar aí, total de vendas no Publish News. Então, eu fico muito feliz. A gente está há tanto tempo lutando e consegui agora tantos reconhecimentos e é graças para vocês. Se vocês não estivessem aqui, se vocês não fossem apoiadores, a gente não conseguiria chegar tão longe. Boa tarde, eu sou a Mariana Hortânia, do blog Magia Literária. Eu tenho o blog há cinco anos, vai fazer seis agora no final do ano. Eu comecei com 14 anos e eu tenho... E eu gosto, sabe, os pessoal falam, nossa, começou novinha. O pessoal acha, né? Eu sou atrasada. Eu olho para o pessoal, às vezes, né, tem gente novo, aí acha que, ah, não faz nada, tá vendo? Aí eu gosto de falar a idade, só sei lá, tem a pessoa, mas tá vendo? De dia, eu gosto de falar, nem sei que eu sou atrasada. Então eu comecei a falar de literatura, eu queria simplesmente mostrar minha opinião e encontrar pessoas que tivessem opiniões parecidas ou não, para a gente poder falar sobre livros mesmo, só que muitas pessoas começaram a chegar, os seguidores começaram a chegar cada vez mais. E aí eu criei o canal no YouTube, fiquei muito feliz de conhecer alguns de vocês aqui hoje. E estou estreando na escrita com a UBlogueiras.com, meu conto Arrisque-se, que apresenta a Bárbara, que é uma blogueira carioca, que vai para Londres, convidada pela Netflix, para estar conferindo a estranha de uma nova série deles e entrevistar os atores dessa série. Só que lá, ela vai conhecer esse cara chamado Piper, que eu já estava aqui falando para a Frini, mal falei dele, mas eu já adorei. Ele é um cara misterioso, um britânico misterioso, tem todo aquele sotaque... E ele tem um paizinho atrás com a internet, ela não sabe o porquê, mas ele está sempre a instigando de diversas formas e ela o desafia em diversos momentos, que faz com que ele fique cada vez mais intrigado com ela. Mas aí, acho que hoje não acontecemos, e eu tenho que descobrir, quem sabe, o segredo do Piper. E aí, eu espero... Vai descobrir, né? E eu espero que vocês gostem e vejam que se arriscar realmente vale a pena. Oi, pessoas. É... Eu não comecei com o cartão ciente. Não, meu nome é Frini Geogakopoulos. Tem de ordem. É, sou de um curso, mas quem vou gaios, não me ajuda. É, eu sou autora de Sofone Agora, e é o meu primeiro livro. Ah, eu faço evento literário há... Quanto? Ela não era nascida. A vida é quase de 14 anos, então, é... Provavelmente a Mari era bebê. Começou, eu comecei a fazer isso há um tempão. Eu faço um clube do livro... Ah, caralho? Ah, vai fazer oito anos. Já fiz vários eventos. O meu primeiro evento literário foi na travessa, na travessa de Picanema. Que foi o lancemento de Harry Potter, eu acho. Dá pra ver todo mundo aqui assim. Eu já fico o Harry Potter lançado, vocês não sabem o que é só o que foi. Então, eu sou a Temeia. Eu sou a cura da escaria After Dark. Que foi publicada pelo Universo de Livres. E esse ano saiu pela Galera Record de Casa e Mari. Que são os meus favorazinhos. E a gente fala internamente. É uma história, é uma cinderela carioca, a história da Mari. E agora, amanhã, dia 29, a gente tá lançando eu, Camila Moreira e a Brittany... É, em paz a gente que abre a língua. Mas a autora do Sr. Daniels e do Aquele Respira. A gente tá lançando o ABC do Amor. Também é uma coletânea. É um convite muito lindo que a gente recebeu da nossa editora lá da Galera. Pra contar histórias inspiradas em palavras de amor. Então, cada um escolheu uma palavra de amor. Com isso, ABC do Amor. Não é porque o nosso nome é Andrea Brittany. E aí É, em paz a gente que abre a língua. É, em paz a gente que abre a língua. É, em paz a gente que abre a língua. Oi, pessoal. Acabei de chegar. Essa cara aqui de cansada é minha. Foi muito legal conhecer muitos de vocês. Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Principalmente porque não era apenas um encontro, não é mesmo? Era 2017 Literário. Esse evento com tantos autores e blogueiros que estão aí divulgando cada vez mais a nossa literatura. E por seu lançamento de blogueiras.com. Esse livro, esse projeto do qual eu faço parte. Que eu estou muito feliz de fazer parte. Estou muito feliz de saber que vocês estão gostando. Eu tô super, super cansada. Eu só quero comer, tomar banho e deitar na cama. Porém, o que eu vou fazer? Como eu sou uma ótima pessoa. Como eu quero muito agradecer vocês. Que já viram a risca e se que estão gostando da história da Bárbara. Que estão pedindo continuação. E vocês também que ainda não leram, mas foram lá. Que me pediram autógrafo, gente. Eu autografei tanto que eu não sei nem mais meu nome. Mas isso tudo é pra dizer pra vocês que eu tô muito feliz. E que sim, eu vou começar a editar hoje esse vlog. Eu quero botar amanhã pra vocês. Pra vocês conferirem isso. Espero que dê certo. Né? Amanhã é segunda-feira, dia 30. Dia 29. Dia 29. Então eu quero deixar aqui no finalzinho o meu muito obrigado a Tati. Principalmente por ter me convidado pro evento. Mas primeiramente por ter me convidado para esse projeto. Pra participar do blogueiras.com. Muito obrigada a todo o pessoal que foi lá. Eu fiquei muito feliz. Meus familiares estavam lá. Minha mãe e minha avó tão orgulhosas. Fiquei muito feliz. Os amigos e os leitores que são muito importantes. Porque vocês sabem que se não tem ninguém aí pra me assistir. Pra me ler no blog também. Eu não estaria aqui falando com vocês. Então muito, muito obrigada. Vocês não ficam aí um pouquinho com as fotos. Com um pouquinho do evento. Espero que vocês tenham gostado. E claro, não esqueçam do like que é muito importante pra divulgação. E para que eu saiba que vocês gostaram. Se você é novo por aqui, não esqueçam de se inscrever no canal para conferir todos os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima.